Dia a dia no trecho. Quem está aqui embaixo trabalhando é o Thiago. Por que que eu parei aqui fazer o dia a dia? Eu estou aqui na SP-79, quem sai de piedade e rumo para o Vale do Ribeira, parei porque aqui tem esse lava rápido de caminhão. E o que chamou a atenção para isso aqui? A cobertura com a loninha, coisa simples, em cima do pneu e aqui uma roda de alumínio. Isso é importante, tem muita gente que não faz isso não. E por que que isso é importante? Para quem é do trecho, para preservar duas coisas, o marmita sabe disso, o marmita é o proprietário aqui, marmita é conhecido que é o apelido dele, mas o nome é o qual é o marmita? Sidney, Sidney. Quanto tempo você já está por aqui? 13 anos. No dia a dia, quem passa mais para lavar o caminhão aqui é o pessoal da região, o pessoal do hortifruti, o pessoal da verdura mesmo aqui, que puxa a verdura, mas o povo daqui mesmo aqui é preguiça. Eu vejo que o pessoal gosta de cuidar e lavar sempre o caminhão, né? Sim, com certeza. Agora, aquela cobertura do pneu e roda, qual é o motivo? Uma que não mancha a roda de alumínio, que a roda de alumínio não pode manchar com o produto, né? Porque os moleques cuidam, deixa tudo polido, né? Daí é bonito e se você bater produto, mancha. E dependendo do dono do caminhão, que não é um pneu recapado, ele não quer que bata produto para não ressecar a borracha. Daí a gente cobre isso também, entendeu? Faz a vontade, faz a vontade do cliente, né? E é justamente isso. Tem muita gente que não imagina, mas o produto que ele usa, no caso ali para fazer o pretinho, aquilo que ele está usando agora ali, se tiver uma solução ali dentro, a base de petróleo ou querosene ou coisa do gênero, isso faz um ressecamento na borracha. E pode manchar rodas com o alumínio, então nem se fala. E aí há uma preocupação. Você sabia que um pneu, quando ele é ressecado, começa a trincar, depois ele pega uma pedra, uma fissura na estrada, ele explode? Sim, claro, já vi muito isso. É, né? Já. Essa é uma preocupação de vocês? Com certeza. Então tá aí, né? Dia a dia no trecho, só para mostrar o quanto é bom fazer o que eles estão fazendo ali, ó. E o Sidney, que é o marmita, ele tem essa preocupação. Para fazer uma lavagem dessa, um caminhão toco, quanto custa? 130. 130 reais. Quanto tempo demora? Uma hora de tempo. Rapidinho, né? Rapidinho. É isso, dia a dia no trecho. E aí